E aí, meus amigos do Manto Juventino, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vocês que já nos conhecem, sabem como é que funciona, vocês que não conhecem ainda, que caíram de paraquedas, sabem que isso aqui é um canal de vídeos relacionados ao Juventus da Moca. É um canal dedicado a preservar a história do Juventus da Moca, um clube muito querido, e nós estamos aqui com essa série, que é uma série de abertura de caixas, abertura de encomendas, de aquisições para a nossa coleção, que foram chegando aí nos últimos tempos. A gente vai acumulando e abrindo junto com vocês, a gente vai guardando ansiedade aí, né? E depois a gente faz um vídeo mais completo, mostrando com mais detalhes as coisas. Esse aqui é mais um vídeo para a gente ver junto o que está chegando aí. E enquanto eu vou abrindo, vocês vão se inscrevendo no canal, vão curtindo, vão conhecendo mais o que a gente faz. Essa aqui é a gente que dá para rasgar, né? E também a gente tem as redes sociais, que vocês podem nos acompanhar lá, não se esqueçam também. No Facebook, no Instagram, tem muita coisa legal, sempre sobre o Juventus, sobre as notícias do dia a dia, e as coisas antigas. E antiga, como essa aqui, que é uma coisa, uma bela camisa. Essa aqui é uma camisa que está muito bem conservada. Está cheirando a nova, né? Acho que nem sei se foi usada algum dia. Camisa da Finta, de 98. A camisa que o Juventus utilizou, 98 e 99. Essa aqui tem número de jogador. Aqui é uma tinta emborrachada, bem bacana. Vou colocar direitinho para ver direitinho, né? Essa aqui a gente já tem um vídeo explicando, mostrando com detalhes uma outra peça dessa linha aqui, da Finta, que o Juventus utilizou. Mas a gente vai aproveitar também para fazer novos vídeos, mostrando essa aqui, camisa da Finta, então, de 98, 99 também, mas essa aqui especificamente de 98, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam, então, de acompanhar a gente, que nós temos mais vídeos sempre, toda semana, uma, duas vezes por semana. Aliás, nós estamos fazendo dois vídeos por semana ultimamente, para dar conta das nossas coisas. Tem muita coisa legal. Essa temporada de vídeos do Monto Juventino está sendo bem bacana. Continue acompanhando a gente e até mais.